Como há tempos atrás prometi de trazer A metade do couro de boi pra você Você deve lembrar que assisti O amor foi esse couro entregar Quando de sua casa manhou Eles se retiraram Com aquela lembrança cresci E o couro de boi eu guardei O vovô que nunca mais eu vi De saudade às vezes chorei Me lembrando do meu avôzinho Indo embora sem nada falar Ele não tinha pra onde ir Ninguém pra lhe amparar Com aquela lembrança cresci E o couro de boi eu guardei O vovô que nunca mais eu vi De saudade às vezes chorei A tristeza forçou-se de mim Quanto um dia eu vim a saber Que foi sua maldade Que foi sua maldade papai Que fez ele morrer Que foi sua maldade Hoje a vida me castigou E eu te encontro aqui nesse lugar Minha mãe Minha mãe E você se cansou Encontrou outro amor Existe o sol do seu lar Mãe Mãe Eu tenho lugar pra você Se uma hora mandou te buscar Seu gatinho vai logo nascer Seu gatinho vai logo nascer Seu gatinho vai logo nascer Dependimento Dependimento Em teus olhos te fazem chorar Ao rever a verdade do mundo Eu guardei o gatinho Hoje a vida já me castigou Eu te encontro aqui nesse lugar Minha mãe E você se cansou Encontrou outro amor Diz o sol do seu lar Mas eu tenho lugar pra você Se uma hora mandou te buscar Seu gatinho vai logo nascer Esse cor não vai crescer Te devolvo pra você queimar Seu gatinho vai logo nascer 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 Seu gatinho vai logo nascer